Amanhã foi de operação no Morro do Estado, no centro de Niterói. O tiroteio assustou os moradores da região e dois suspeitos morreram em confronto com a polícia. Segundo informações, os baleados foram socorridos pelo corpo de bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. A ação foi realizada com o intuito de cumprir mandados de prisão por agentes da Delegacia do Centro e contou com o apoio de policiais militares do Batalhão de Niterói e de agentes das Delegacias de Caraí Fonseca, Jurujuba e Itaipu. Um revólver, uma pistola, drogas e radiotransmissores foram apreendidos. Até o momento, na ação, uma pessoa também foi detida.